NOSTA CHAMPIE NOSTA NA VIDA PA NÃO CELEBRAR CISLA GATUR COS MÁ LO QUEDA TRÁS UMAL CAPÍTULO NO TÉ FINAL UN FEI ESPERANZA NO S'ALCANZA CISLA NON AMOR TE APROHIMO SACA UN AMTES UN CUNOPOR MI CORAZÓN TÚ NAMÁS CONOSPOR UN CONSENTISTA SHO PAR UN AMOR NÚBIDA ODIÓ Y TU RIGOR CONTAMOS SON UNTONOS POR TAPEN DE DINOS MAIOR NÁN TÚ NAMÁS VEMOS CANDINÁN SEMPRE CUIDANOS MUCHO ANÁN UNTONOS POR TÚ NAMÁS VEMOS CANDINÁN TÚ NAMÁS VEMOS CANDINÁN TÚ NÁS 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 VEMOS CANDINÁN Lucha até o final Nos baleta esperança Mas tudo no fundo a chona Puta brinda e dança Vamos aprender Na turma é lucha boa Nos perna não se capa Tinto que eu toque e baila Lucha até o final Funda chona pra renda e morrer Não tem dificuldade Dá aqui pra sempre parar Pra direita de nós renda e morrer Talking in your sleep at night Making yourself crazy Out of my mind Out of my mind Tell a friend or call the cops Do it for your children Too many times Too many times So my friend He doesn't love if he beats you up If he beats you up So my friend You have to let go And love yourself Love yourself One Não aceita Vai, cibre o telefone E dá algo más Two Estima a homens Voy unha, ponen a promen Three Chisa aceita Si é que era camela Si é le cava Gente, mulher Comer, recé Mas tu é sei Pisa non a violencia Out of my mind Na tur, fundación, grupo E maestra analizou O cutatra Incausablemente Pa' nos mocha na Y unha, mostran ambos O teinan Oye mi son Denúncialo No permitas que el silencio Se vuelva un cómplice más Nada justifica Mas miro É voluntario Cuidado Sem esperar Nada a cambio Mi baile Tapa Bolsonaro Ganque de coração Let's get out of my mind Let's get out Batiman y mostra presión Para tu fundación Nen Let's get out Aue nos te baila Para pasos un Nen Let's get out Let's get out Batiman y mostra presión Para tu fundación Nen Tanki de coração, telefone para o vento, Cusco a raça e lube da Plum Doctors, Tanki voluntário na Pus. Tanki na boço, Tanki para sempre treinando, Tu voluntário, Me apreciou-ta para postar. Tanki na boço, Tanki para sempre treinando, Tu voluntário, Me apreciou-ta para postar. Nos de Lions Club Aruba, Uau, tanki para se lube da Kiwanis, Mas a Tanki, Cusco a raça e lube da Plum Doctors, Tanki voluntário na Pus. Tanki na boço, Tanki para sempre treinando, Tu voluntário, Me apreciou-ta para postar. Tanki na boço, Tanki para sempre treinando, Tu voluntário, Me apreciou-ta para postar. Let's get loud, Let's get loud, Batimani mostra presio, Batimani mostra presio, Batimani show na love, Let's get loud, Abue nostra baila, Pa' Bolsonaro, Let's get loud, You're the world, Making a better place, For you and for me, And the entire human race. There are people lying, If you care enough for the living, Make it a better place, For you and for me. Let's get loud, Making a better place, For you and for me, And the entire human race. There are people lying, If you care enough for the living, Making a better place, For you and for me. Let's get loud, It's a fire, 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 O que é isso? 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 O que é isso?